Fala pessoal do YouTube! Beleza? Aqui quem fala é o MaGames, estamos aqui com mais um vídeo, isso mesmo, mais um vídeo, só que agora de Minecraft, estamos aqui com vários mods, com 9 mods, que eu irei mostrar a cada um para vocês no jogo, irei começar uma série chamada MaMod, então vamos lá! Primeiro irei criar um mundo aqui chamado Série MaMod. Não, só Série MaMod, então tá tonto. O que está no mundo? Esse mod tem um monte de mods, inclusive o que o Minecraft que irei desativar no próximo vídeo, que é o episódio próximo. Porque tem um Minecraft que eu baixei o mod do David Dias, que eu deixei o link do canal dele na descrição do vídeo, para vocês assistirem e verificarem tudo. Bom, então vamos começar. Primeiramente esse mod, tem vários mods. Bom, esse aqui que eu já coloquei o Shumenike, queria desativar. Puxa o Shumenike, eu só irei ativar esse, eu só poderia pegar esse livro, esse livro que dá, não, não tem livro não, só esse. É esse livro aqui, cadê, 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 cadê? Aí eu achei isso aqui, ó. Então aqui tem um mod, tem um, mas mod não, tem um mod de criaturas, aqui eu irei falar, tipo, como o krafita cada coisa, entenderam? Como o krafita, como o krafita cada coisa. Então, eu irei precisar esse somente dele, então vamos lá. Primeiro eu irei colocar essa madeira, que é essencial do Minecraft. Galera, esse, tem esse mod ruim que tem um, tem um lobo, tem um monte de onça, que te matam rapidinho e tem quase vida infinita. É quase que você mata ele, toca a mão. Se é madura, você mata, você mata ele rápido, mas, toca a mão não dá. Como o lobo tem, um lobo novo, tem outro, tem um, tem um tigre, tem um urso, tem um monte de coisa, esse mod louco. Vou logo fazer aqui uma madeira de scrapita íntimo. Queria colocar aqui, fazendo aqui, ó, uma, uma charla pra coletar mais, um íntimo mais rapidamente. Aqui, só o tráfito que eu tô seguindo, bastante madeira pra coletar em nossa casa. Ih, já tem um tigre ali, ferrou e ele tá vindo atrás de mim. Eu não tô não. Eu posso deixar ele viver. Se deixar ele me ver, ele me mata. Tá bom de madeira pra coletar o teste da casa, sei lá. Ah, ele precisa me atacar, morreu. Ah, que duro. Não sei o que ele vai fazer, que ele morreu ali. Morreu não, foi, caiu no íntimo. Não sei lá onde ele caiu. Pelo que eu construí o caso no gelo, porque... Não tem muito bicho pra cá. E já fica fácil não ter ficado. Peraí que eu construí uma casa especial aqui, pequenininha. Depois eu aumento ela, aumento a velocidade um pouco. Eu estava jogando esse modo de uma vez sozinho. E eu percebi que os bichos perseguem você muito, então... E eles não conseguem atravessar duas paredes. Então eu já irei fazer duas paredes aqui e lá. Pra eles não atacarem. A porta, a porta vai ser aqui. Vou colocar só uma porta pra não ter muita coisa. Ah não, vou colocar duas, tá bom. Ah não, uma só, tá bom. Ainda precisarei ir lá. Não tenho que te ver não ver. Eu acho que ele viu. Moiou, moiou. Não, não vi não. Ufa. Tô dando pra cá. Ele não vai ver. Ele não viu. Ele não viu, não viu. Ele viu, ele viu, ele viu. Ele viu, ele viu. Ele viu? Não. Eu acho que de cedo ele não ataca, eu acho. Não sei se ele é a direita. Foi noite que ele ataca, eu acho. É noite que ele ataca, eu acho. É não. Ele ataca no céu. Corre negada. Tô inútil. Maié guá. Ah, vamos ver agora o que vem pra cá. Ah, ele entrou. Ela só vai. Alguma coisa que tem que explicar se eu morrer. Eu vou ter pra cá. Vamos lá. Aquele monte que tem que entrar aqui na casa, é? É, obrigando claramente, ele tem que matar ele. Mercedinho, já tem que estar aqui nele. De três quilos de fornele que ele atingiu. E eu morri, não, morri, não, morri, não, morri, não. E ele morreu. Chupa essa coisa. Se eu tentar me atacar, é? Da mãe. Querei fazer um baú aqui já, pra guardar minha esposa. Principalmente o livro que eu estou usando agora. Essa coisa é a gente. O livro que eu estou usando agora é? Rai, eu não deixo essa coisa. É, não vou mostrar nada, eu acho. Não damos nada. Ele é um baú aqui, não vou mostrar agora. Waterbomb, nossa, bomba de papel, é? Bazuca, editor book, ah, eu não sabia que dava pra ficar isso aqui, senão eu não tinha chegado. C4, bomba que é perigosa. Aqui também, Bullard C4, time bomb, nunca sei como faz, eu não sei se é isso aqui, ele tem que matar um guest, é isso mesmo. Isso eu exclame, radar, radar? Interessante, como faz isso aqui? Aí só esse e esse botão aqui, peraí, só isso mesmo. Ó, tem madeira que sente que eu vou fazer uma porta. Eu queria fazer uma porta mesmo? Vou colocar aqui, ó. Eu vou ter que quebrar o chão agora. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Vamos lá coletar mais madeira E eu vou ter que fazer logo logo um banchado novo Eita preuba! Que merda é essa aqui na água? O que é isso? Um peixe? Um espada? Um tubarão? Será que que merda é essa? O que é que se eu caio na água? Será que é um burro? Olha que bonitinho Esse bicho O que é isso? Tem que fazer um carinho nele? Eu só te dei um carinho Não! Não me mate Boçada É que eu tenho atacado Que merda é essa Machado quebrou Eu vou ali com o seu outro ali na minha casa O que é que se eu caio na água ali e me mata? É, não veio nem tirar o dano nenhum É, tira, mata Eu vou dar um bucará Uma três coração Muita Eita preuba! O que aconteceu comigo? Oxi Fazer um Fazer um Parte aqui em casa pra me pescar O tubarão não comer me arrisca Pensa que eu pescar um tubarão? Não sei se dá Eu acho que dá Eu não sei lá Eu acho que já deu tempo O vídeo Não, ainda temos mais um Dois minutos Espera que eu tenha que fazer Dois minutos acabou ainda Dois minutos Deis minutos ainda Vamos continuar fazendo o vídeo Dois minutos É que hoje eu termino essa casa de novo Esse vídeo eu termino essa casa Pronto Agora fazer só o Machado novo Eu irei terminar de fazer parte da casa de agora O que dá pra comer? Não Mais madeira Lá vou eu Olha, esse bicho aqui é fácil de matar Eu até achei fácil de matar Vou matar ele Ah, você que não atacou primeiro Não sabe se eu vou Eye Creeper Mais conhecido como Homem Bomba Chamado Creeper Que ele vai tentar me matar Eita não Ele vai me matar Se ele chegar atrás de mim Ai É Tá bom então né Fazer o que é Fazer o que é A gente tem culpa de ter me matado É Tem assim Esse aqui atrás dele Nossa, eu pensava que era pra virar a água Só caiu um fogo Infelizente É É Eu vou colocar bastante madeira hein gente Eu preciso pelo menos mais um paquete de madeira normal E já tá anotecendo, ferrou Eu vou ter que, quando amanhecer Eu vou ter que procurar a ovelha pra matar Antes de seguir a luna dela Eu tenho que terminar minha casa, se não eu vou morrer na noite Ih, já tem um urso ali Obrigado urso, eu não te conheço Não, só dá um ligue Ó, 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 ai meu Deus Ih, alguém me venenou de novo É uma cumba aqui em casa, agora é Abre a porta Então, vá com a bunda ali Vespa, vamos, vespa É, isso aí Deixar aqui, senão ele vai invadir na casa Vou envenenar de novo Urso bugando na porta Tem um urso perto, aquele lado aqui é mais forte Eita peraí, ó, que é aquilo ali Aquele bicho verde ali na piscina O drogado é um drogado É um drogado, é um bicho bem louco Que fuma dor, ó, vá Tá morrido às vezes É, tá bom Um iniciante no jogo É, não iniciante no jogo Mas sim iniciante no mapa Então Eu pensava, eu tinha uma briga ali De um maluco com um balão aqui E esse maluco tá aqui ainda Vou ter que fazer uma área de mineração Mineração Área Ficou tudo por aqui Espera que eu vou ter que fazer alguma coisa É, vou abrir a porta, sei lá Será ficar de dia Vamos ficar de dia, votem, gente Votei Ficou de dia aqui E esse urso tá de sacanagem Tá aqui na porta Eu consegui tá matéria lá fora Ele não conseguiu Eu quero descobrir que é um fio de uma ego Que tá me envenenando E eu irei fazer Não, no próximo episódio eu irei fazer Então, valeu galera Por terem assistido Assistindo Assistiram Ah, não fala Então, valeu aí Então, se vocês gostaram Dê um like mais favorite E até o próximo vídeo Line aqui Não, deixa não Então, falou Tchau Boa